Abolição do homem 1. Homem sem peito. Ele então deu a ordem de matar e matou as criancinhas. Cantiga tradicional inglesa não sei se damos a devida atenção à importância dos livros didáticos do ensino básico. É por essa razão que escolhi como ponto de partida destas lições um pequeno livro de inglês destinado a meninos e meninas das últimas séries. Não creio que os autores desse livro são dois tivessem más intenções e eu lhes devo a eles ou ao seu editor uma palavra de agradecimento por terem me enviado um exemplar de cortesia. Ao mesmo tempo nada tenho de bom a dizer sobre eles. Temos aqui uma situação bem difícil. Não quero ridicularizar dois modestos professores escolares que estavam dando o melhor de si. Mas não posso me calar diante daquilo que julgo ser a verdadeira tendência da obra. Proponho-me, portanto, a ocultar seus nomes. Vou me referir a esses dois senhores como Gaius e Titius e a seu livro como o Livro Verde. Mas asseguro que esse livro existe o que o tenho em minhas estantes. No segundo capítulo, Gaius e Titius citam a conhecida história de Coleridge na Cachoeira. Havia, vocês devem se lembrar, dois turistas presentes. Um a chamou de sublime e o outro de bonita. E Coleridge mentalmente concordou com a opinião do primeiro e rejeitou com horror a do segundo. Gaius e Titius fazem a seguinte observação. Quando o homem disse isto é sublime, ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira. Na verdade, ele não estava falando da cachoeira, mas dos seus próprios sentimentos. O que ele realmente disse foi eu tenho sentimentos que minha mente associa a palavra sublime. Ou, resumidamente, eu tenho sentimentos sublimes. Levanta-se aqui uma série de questões profundas de maneira bastante apressada. Mas os autores ainda não terminaram. Eles acrescentam, essa confusão está sempre presente na nossa linguagem. Aparentamos dizer algo muito importante sobre alguma coisa. E na verdade estamos apenas dizendo algo sobre nossos próprios sentimentos. Antes de examinar as questões de fato levantadas por esse pequeno e significativo parágrafo dirigido, não nos esqueçamos. As últimas séries, é preciso eliminar uma simples confusão na qual Gaius e Titius caíram. Mesmo sob o ponto de vista é dotado por eles. E sob qualquer ponto de vista imaginável. O sujeito que diz isto é sublime não pode querer dizer eu tenho sentimentos sublimes. Mesmo se admitíssemos que qualidades como a sublimidade fossem simples e unicamente projeções das nossas emoções. Ainda assim as emoções que inspirariam as projeções seriam as complementares. E portanto quase opostas. As qualidades projetadas. Os sentimentos que fazem alguém chamar um objeto de sublime não são sentimentos sublimes. Mas sentimentos de veneração. Se isto é sublime tiver de ser reduzido a uma afirmação sobre os sentimentos de quem fala. A transposição apropriada seria eu tenho sentimentos humildes. Se o ponto de vista defendido por Gaius e Titius fosse coerentemente aplicado. levaria a evidentes absurdos. Eles seriam obrigados a afirmar que você é desprezível significa eu tenho sentimentos desprezíveis. A rigor. Que seus sentimentos mentos são desprezíveis significa meus sentimentos são desprezíveis. Mas não nos detenhamos neste que é o próprio Pão Zazimorum do nosso assunto. Não seria justo com Gaius e Titius dar ênfase ao que sem dúvida foi uma simples desatenção. O estudante que lê essa passagem no livro verde aceitará duas proposições. Primeiro. Que todas as frases que contêm uma atribuição de valor são afirmações sobre o estado emocional de quem as emite. E segundo. Que essas afirmações não têm nenhuma importância. É bem verdade que Gaius e Titius não disseram nenhuma dessas coisas com todas as letras. Somente uma atribuição de valor específica, sublime, foi considerada uma descrição das emoções do sujeito falante. A tarefa de ampliar a aplicação a todas as demais atribuições de valor é deixada aos próprios alunos. E nem o mais leve obstáculo é posto em seus caminhos. Talvez os autores desejassem essa generalização. Talvez não. Pode ser que eles não tenham refletido seriamente sobre essa questão nem por cinco minutos. Na verdade, não me interessa o que desejavam. Mas sim o efeito que o livro certamente terá sobre as mentes estudantes. Da mesma forma, eles tampouco disseram que os juízos de valor não têm importância. Suas palavras são. Aparentamos dizer algo muito importante quando na verdade estamos apenas dizendo algo sobre nossos próprios sentimentos. Nenhum estudante será capaz de resistir à sugestão trazida pela palavra apenas. Não estou dizendo. É claro, que o estudante vá deduzir a partir disso uma teoria filosófica geral segundo a qual todos os valores são subjetivos e insignificantes. Toda a força de gaius e titios depende do fato de estarem lidando com um menino. Um menino que crê estar fazendo a sua tarefa de inglês e que nem suspeita de que conceitos éticos, teológicos e políticos estão em jogo. Não é uma teoria que está sendo incutida em sua cabeça, mas um pressuposto. Um pressuposto que, dez anos mais tarde, quando sua origem estiver esquecida e sua presença for inconsciente, vai condicioná-lo a tomar um determinado partido numa controvérsia que ele jamais soube existir. Os próprios autores, suspeito eu, mal sabem o que estão fazendo com o menino. E tampouco ele tem como sabê-lo. Antes de examinar as credenciais filosóficas das proposições que gaius e titios adotaram sobre a questão do valor, eu gostaria de mostrar quais são os seus resultados práticos no processo educacional. No quarto capítulo, eles citam um tolo anúncio de um cruzeiro de férias e passam a incitar seus alunos contra o tipo de redação que ali se encontra. O anúncio diz que quem comprar passagens para o cruzeiro vai viajar pelo mar ocidental por onde navegou Drac de Devon. Aventurar-se atrás dos tesouros das índias e também levar para casa um tesouro de momentos dourados e cores fulgurantes. Trata-se de um texto ruim, sem dúvida. Uma exploração barata e irrisível das emoções de admiração e prazer que as pessoas sentem ao visitar lugares relacionados a lendas ou fatos históricos. Se gaius e titios se ativessem ao propósito de ensinar o leitor a escrever uma redação, conforme prometeram fazer, deveriam comparar esse anúncio com trechos de grandes escritores nos quais a mesma emoção recebe um bom tratamento. E então mostrar onde. Está a diferença. Eles poderiam ter usado a famosa passagem de Johnson e o Sternislandes, que conclui. Pouco há invejar num homem cujo patriotismo não se fortaleceu na planície de Maratona, ou cuja predade não aumentou entre as ruínas de Lona. Poderiam ter tomado aquele trecho de T. Prelude em que Ordsworth escreve como vislumbrou pela primeira vez a antiguidade de Londres com peso e poder. Poder que crescia com o peso. Uma lição que tivesse mostrado literatura desse porte ao lado do anúncio, e que tivesse realmente discernido o bom do ruim, teria sido uma lição digna de ser ensinada. Haveria nela sangue e seiva, as árvores do conhecimento e da vida crescendo juntas. Teria também o mérito de ser uma lição de literatura, um assunto a respeito do qual gaius e titios, apesar do intuito professado, parecem singularmente acanhados. Na verdade, tudo o que eles fazem é mostrar que o luxuoso navio não vai navegar por onde Drac passou, que os turistas não viverão nenhuma aventura, que os tesouros que eles levarão para casa são meramente metafóricos e que uma viagem até Margatis seria suficiente para lhes dar toda a diversão e descanso que desejavam. Tudo isso é verdade. Pessoas menos talentosas que gaius e titios poderiam descobri-lo. O que eles não perceberam, ou não quiseram perceber, é que uma avaliação bastante semelhante se aplicaria à boa literatura que se vale das mesmas emoções. Afinal de contas, o que pode a história do cristianismo primitivo da Inglaterra, de um ponto de vista puramente racional, acrescentar aos motivos que havia para a piedade no século 18. Porque a hospedaria do senhor Ward-Swort seria mais confortável, ou a de Londres mais saudável, só por causa da antiguidade dessa cidade. E, se de fato existe algo que impeça que um crítico desmascare Johnson e Ward-Swort, e Lamy, e Virgílio, e Thomas Brownie, e Walter de Amar, da mesma forma como o livro verde desmascarou o anúncio, gaius e titios não dão a seus leitores estudantes a mais leve ajuda para descobri-lo. Com essa passagem, o estudante não aprenderá absolutamente nada a respeito de literatura. Mas há uma coisa que ele vai aprender bem rápido, e talvez indelivelmente, a crença de que todas as emoções associadas com lugares são em si mesmas contrárias à razão e por isso desprezíveis. Ele não terá nenhuma ideia de que há duas formas de ser imune a anúncios desse tipo. Que tais anúncios são igualmente inúteis para os que estão acima e para os que estão abaixo deles. Isto é, para o homem de verdadeira sensibilidade e para o primata de calças que nunca foi capaz de conceber o oceano atlântico como nada além de milhões de toneladas de água fria e salgada. Há dois tipos de homens para quem são bons os apelos de um falso artigo opinativo sobre patriotismo e honra. Um tipo é o covarde, o outro, o homem é honrado e patriótico. Nada disso é dito ao estudante. Ao contrário, ele é encorajado a rejeitar a sedução do mar ocidental sob a perigosa alegação de que, se agir assim, provará ser um sujeito esperto e difícil de tapear. Gaios e titios, ao mesmo tempo que nada lhe ensinam sobre as letras, estirpam de sua alma. Muito antes que ele tenha idade para decidir, a possibilidade de ter certas experiências que outros pensadores, de autoridade maior que a deles, afirmaram ser férteis, frutíferas e humanas. Mas não se trata só de Gaios e titios. Em outro livrinho, cujo autor o chamarei de Orbilius, descubro que a mesma operação, sob a mesma anestesia, está sendo realizada. Orbilius escolhe para desmascarar um tolo trecho sobre cavalos, em que esses animais são louvados como os servos voluntários dos primeiros colonizados homens sem peito o resto da Austrália. E ele cai na mesma armadilha que Gaios e titios. Nada diz de Hulk X Leipnir, nem dos chorosos corcéis de Aquiles, nem dos cavalos guerreiros do livro de Jó, nem mesmo do irmão coelho das fábulas. Infantiza o de Pedro, o coelho traço, nem da pré-histórica piedade dos homens pelo nosso irmão o boi de nenhum desses tratamentos semi-antropomórficos que damos aos animais na história humana e na literatura, onde quer que eles encontrem expressões nobres ou vívidas. Nada é dito nem mesmo sobre os problemas que a ciência levanta no campo da psicologia animal. Eles se contentem em explicar que os cavalos não estão, segundo um literam, interessados na expansão colonial. Essa informação, na verdade, é tudo que os seus alunos conseguem tirar dele. Não descobrirão porque a composição apresentada é ruim, enquanto outras, que podem ser alvo da mesma acusação, são boas. E aprenderão ainda menos sobre as duas categorias de homens que estão, respectivamente, acima e abaixo dos riscos desses escritos. Os homens que realmente conhecem e amam os cavalos, não com ilusões antropomórficas, mas com um amor ordenado. E os irredimíveis e tacanhos homens urbanos, para quem um cavalo é somente um meio de transporte ultrapassado. Eles terão perdido a oportunidade de desfrutar momentos de prazer com seus pôneis e seus cães. Terão recebido um incentivo à crueldade ou à negligência. E terão aprendido a se deleitar na própria esperteza. Pois essa é a lição de inglês do dia, ainda que de inglês ela nada ensine. Outra pequena porção da herança humana lhes foi sorrateiramente tomada antes que eles tivessem idade suficiente para compreender. Até agora, tem o suposto que professores como gaius e titios não percebem inteiramente o que estão fazendo e que não tem o intuito consciente de atingir as consequências de grande alcance que de fato desencadeiam. Ah, é claro, outra possibilidade. Aquilo que eu chamei, supondo que eles comunguem de um certo sistema de valores tradicional, de primata de calças e de tacanho. O homem urbano pode ser precisamente o tipo de homem que eles querem produzir. As nossas diferenças podem ser irredutíveis. Pode ser que eles de fato sustentem que os sentimentos humanos comuns em relação ao passado ou aos animais ou as grandes cachoeiras são contrários à razão e desprezíveis. E devem por isso ser erradicados. A intenção deles pode ser a de varrer para longe os valores tradicionais e dar início a um novo repertório. Essa posição será discutida mais adiante. Se essa é a posição defendida por gaius e titios, devo me contentar por enquanto em apontar que ela é uma posição filosófica e não literária. Ao fazer desse o assunto de seus livros, eles foram injustos com os pais ou pedagogos que compraram a obra de filósofos amadores quando esperavam a obra de gramáticos profissionais. Um sujeito ficaria chateado se o seu filho voltasse do dentista com os dentes intocados e com a cabeça abarrotada dos obter dicta do dentista sobre o bimetalismo ou sobre a teoria de Bacon. Mas duvido de que gaius e titios tenham realmente planejado usar o ensino de inglês como disfarce para propagar sua filosofia. Creio que eles foram cair nesse assunto pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, fazer crítica literária é difícil. E o que eles fazem é muito mais fácil. Explicar porque um tratamento infeliz de alguma emoção humana primária constitui má literatura. Se excluirmos os ataques falaciosos e emoção em si mesma, é uma tarefa difícil de ser empreendida. Mesmo o doutor Richards, que foi o primeiro ao se debruçar sobre o problema da má qualidade literária, fracassou, creio eu, em sua tentativa. Já desmascarar a emoção com base no lugar comum racionalista está ao alcance de qualquer um. Em segundo lugar, creio que gaius e titios sinceramente entenderam errado a urgente necessidade pedagógica do nosso tempo. Eles veem o mundo ao redor dominado pela propaganda emotiva. Aprenderam com a tradição que a juventude é sentimental. E concluem que a melhor coisa a fazer é fortalecer a mente dos jovens contra a emotividade. A minha própria experiência como professor me ensina justamente o contrário. Pois, para cada aluno que precisa ser resguardado de um leve excesso de sensibilidade, existem três que precisam ser despertados do sono da fria vulgaridade. O dever do educador moderno não é o de derrubar florestas, mas o de irrigar desertos. A defesa adequada contra os sentimentos falsos é inculcar os sentimentos corretos. Ao sufocar a sensibilidade dos nossos alunos, apenas conseguiremos transformá-los em presas mais fáceis para o ataque do propagandista. Pois a natureza agredida há de se vingar. E um coração duro não é uma proteção infalível contra um miolo mole. Mas existe uma terceira e mais profunda razão para a opção feita por gaius e titios. É possível que eles admitam que uma boa educação deve moldar alguns sentimentos e esterpar outros. Pode ser até que estejam empenhados em fazê-lo. Mas é impossível que obtenham bons resultados. Façam o que fizerem. É o lado desmascarados da sua obra. E somente ele que vai ser determinante. Para demonstrar a necessidade disso serei obrigado a desviar-me um pouco do assunto e mostrar que aquilo que podemos chamar de edifício situação educacional de gaius e titios é algo bem diferente da de todos os seus predecessores. Até bem recentemente, todos os professores e os homens em geral acreditavam que o universo tinha uma natureza tal que nossas reações emocionais poderiam tanto ser congruentes como incongruentes em relação a ele. Acreditavam, na verdade, que os objetos não são meros receptores. Mas podem merecer nossa aprovação ou desaprovação. Nossa reverência ou nosso desprezo. Coleridge acreditava que a natureza inanimada era de tal forma que determinadas reações poderiam ser mais justas ou adequadas ou apropriadas do que outras. E essa evidentemente a razão pela qual ele concordou com o turista que chamou a queda d'água de sublime e discordou do que a chamou de bonita. E ele acreditava, com razão, que os turistas também pensavam assim. O homem que chamou a queda d'água de sublime não tinha simplesmente a intenção de descrever as suas próprias emoções. Ele também afirmava que o objeto merecia tais emoções. Se não fosse assim, não haveria nada com o que concordar ou do que discordar nessa afirmação. Discordar da frase isso é bonito. Se essas palavras simplesmente expressassem os sentimentos de uma pessoa, seria absurdo. Se o turista tivesse dito sinto-me mal. Coleridge certamente não teria retocado não. Eu me sinto muito bem. Shelly assume a mesma posição quando, tendo comparado a sensibilidade humana com uma lira eólica, vai adiante diz que aquela diferida está por possuir uma capacidade de ajuste interno que lhe permite acomodar. Suas cordas diz aos movimentos daquilo que as tange. Pode um homem ser justo? Pergunta Traiane. A menos que seja justo a outorgar a cada coisa a estima devida. Todas as coisas foram feitas para ser nossas e nós fomos feitos para apreciá-las de acordo com seus valores. Santo Agostinho define a virtude como o ordo amoris. A disposição ordenada das afeições, na qual cada objeto corresponde ao grau de amor que lhe é apropriado. Aristóteles diz que o objetivo da educação é fazer com que o aluno goste e desgoste do que é certo gostar e desgostar. Quando a idade do pensamento reflexivo chegar, o aluno assim treinado nas afeições ordenadas ou nos justos sentimentos facilmente encontrará os primeiros princípios na ética. Mas o homem corrupto não poderá enxergá-los e não fará nenhum progresso nessa ciência. Platão, antes dele, já havia dito o mesmo. O animalzinho humano não terá logo de cara as reações certas. Ele deve ser treinado para sentir prazer, agrado, repulsa e ódio em relação às coisas que realmente são prazerosas, agradáveis, repulsivas e odiáveis. Na república, o jovem bem educado é aquele que veria com maior clareza o que há de errado em obras humanas imperfeitas ou em obras incompletas da natureza. E com uma justa versão censuraria e odiaria o feio mesmo em sua juventude. E elevaria prazíveis louvores à beleza, recebendo-a em sua alma e sendo nutrido por ela, de modo que se torne um homem de coração gentil. Tudo isso antes que ele alcance a idade da razão. De modo que, quando a razão por fim lhe chegar, então, com a criação que recebeu, ele abrirá seus braços para lhe dar as boas-vindas e a reconhecerá por causa da afinidade que tem por ela. No hinduísmo primitivo, a conduta dos homens que podem ser chamados bons consiste na conformidade a, ou quase na participação na, da, o grande rito ou modelo do natural e do sobrenatural que se revela do mesmo modo na ordem do cosmos, nas virtudes morais e nas cerimônias do templo. A retidão, a correção, a ordem, a tá são constantemente identificadas com sátia ou a verdade, correspondência com a realidade. Tal como Platão dizia que o bem está além da existência e o desmorte dizia que pela virtude as estrelas são fortes. Assim também os mestres indianos dizem que os próprios deuses nascem da tá e obedecem a ela. Os chineses também falam de um grande ente, o maior dos entes, chamado Tao. Ele é a realidade além de todos os atributos, o abismo que era antes do próprio Criador. Ele é a natureza e a via, o caminho. É a via pela qual o universo prossegue, a via da qual tudo eternamente emerge, imóvel e tranquilamente, para o espaço e o tempo. É também a via que todos os homens deveriam trilhar, imitando essa progressão cósmica e supracósmica, amoldando todas as atividades a esse grande modelo. No ritual, dizem os analectos, é a harmonia com a natureza que é louvada. Os antigos judeus igualmente louvavam a lei como verdadeira. A bem da brevidade, de agora em diante vou me referir a essa concepção. Em todas as suas formas, platônica, aristotélica, estoica, cristã e oriental traço, simplesmente como tal. Algumas das suas descrições que acabo de citar podem a muitos parecer meramente exóticas ou mesmo mágicas. Mas há entre elas algo em comum que não pode ser negligenciado. É a doutrina do valor objetivo. A convicção de que certas posturas são realmente verdadeiras, e outras realmente falsas. A respeito do que é o universo e do que somos nós. Aqueles que conhecem o tal podem afirmar que chamar uma criança de graciosa e um ancião de venerável não é simplesmente registrar um fato psicológico sobre nossas momentâneas emoções paternas ou filiais. Mas reconhecer uma qualidade que exige de nós uma certa resposta. Quer a demos, quer não. De minha parte, não aprecio a companhia das crianças pequenas. Mas, uma vez que falho de dentro do tal, reconheço nisso um defeito meu. Da mesma forma como um homem pode reconhecer-se daltônico ou desprovido de ouvido musical. É, uma vez que nossas aprovações e desaprovações são assim reconhecimentos do valor objetivo ou respostas a uma ordem objetiva. Os estados emocionais podem portanto estar em harmonia com a razão. Quando sentimos afeição por aquilo que merece aprovação. Ou em desarmonia com ela. Quando percebemos que a afeição é merecida mas não conseguimos senti-la. Nenhuma emoção e, em si mesma, um julgamento. Nesse sentido, todas as emoções e sentimentos são alógicos. Mas eles podem ser razoáveis ou irrazoáveis na medida em que se conformam a razão ou não conseguem conformar-se. O coração nunca toma o lugar da cabeça. Mas ele pode e deve obedecer-lhe. O mundo do livro verde ergue-se inteiramente contra isso. Nele, a própria possibilidade de um sentimento ser razoável, ou mesmo irrazoável, foi excluída desde o princípio. Pois uma coisa só pode ser razoável ou irrazoável se está em conformidade ou em desconformidade com alguma outra coisa. Dizer que a queda d'água é sublime significa dizer que a nossa emoção de humildade é apropriada ou ordenada realidade. E, portanto, falar de algo além das emoções. Assim como dizer que o sapato me serve, é falar não só do sapato, mas também dos meus pés. Mas essa referência a algo para além da emoção é o que Gaius e Titi os excluem de todas as frases que contêm uma atribuição de valor. Essas afirmações, para eles, referem-se unicamente à emoção. Assim, a emoção, considerada por si própria, não pode estar nem em concordância nem em discordância com a razão. Ela é irracional não da forma comum. Paralogismo é irracional, mas como um evento físico é irracional, ele não chega a se elevar nem mesmo à dignidade do erro. Sob esse ponto de vista, o mundo dos fatos, sem nenhum traço de valor, e o mundo dos sentimentos, sem nenhum traço de verdade ou falsidade, justiça ou injustiça, se enfrentam mutuamente, e nenhum raproxamento é possível. Portanto, o problema educacional é completamente diferente dependendo da posição que se adota, dentro ou fora do tal. Para aqueles que estão dentro, a tarefa é treinar os alunos para que desenvolvam as reações em si mesmas apropriadas, quer eles as tenham quer não, e construir aquilo que constitui a verdadeira natureza humana. Aqueles que estão fora, se agirem com a lógica, deverão considerar todos os sentimentos como igualmente não racionais, como meras névoas entre nós e os objetos reais. Em consequência, eles devem os empenhar em remover todos os sentimentos, tanto quanto possível, da mente dos alunos, ou então encorajar sentimentos por razões que nada tem a ver com sua justiça ou pertinência intrínsecas. Esta última opção os compromete com o questionável processo de criar nos outros, por sugestão ou por feitiço. Uma miragem que suas próprias capacidades racionais já conseguiram dissipar. Talvez isso fique mais claro se tomarmos um exemplo concreto. Quando um pai romano dizia a seu filho que era doce e digno morrer por sua pátria, ele acreditava no que dizia. Estava comunicando ao filho uma emoção de que ele próprio partilhava e que estava de acordo com o valor que via numa morte honrada. Estava dando ao menino o melhor de si. Dando algo do seu espírito para humanizá-lo. Da mesma forma como homem já havia dado algo do seu corpo para gerá-lo. Mas gaius e titius não podem crer que, ao chamar uma morte assim de doce e digna, estivessem dizendo algo importante sobre alguma coisa. Seu próprio método de desmascaramento se voltaria contra eles caso tentassem fazê-lo. Pois a morte não é algo comestível e portanto não pode ser doce no sentido literal. E é improvável que as sensações que vão na realidade precedê-las sejam doce. Mesmo numa analogia. E assim também com Decorum, que não passa de uma palavra que descreve o sentimento de algumas pessoas ao se recordar dessa morte. Coisa que não vai acontecer com muita frequência e que certamente não trará nenhuma vantagem ao morto. Só existem duas possibilidades para gaius e titius. Ou bem eles irão até o fim e desmascararão esse sentimento como qualquer outro. Ou bem se empenharão em produzir, desde fora, um sentimento que crê um desprovido de valor para o aluno e que pode custar-lhe a vida. Somente porque é útil para nós, os sobreviventes, que os jovens pensam assim. Se eles optarem por esse caminho, a diferença entre a educação antiga e a nova será muito significativa. Enquanto a antiga promovia uma iniciação, a nova apenas condiciona. A antiga lidava com os alunos da mesma maneira como os pássaros crescidos lidam com os filhotes quando lhes ensinam a voar. A nova lida com eles mais como criador de aves lida com os jovens pássaros, fazendo deles alguma coisa com propósitos que os próprios pássaros desconhecem. Em suma, a educação antiga era uma espécie de propagação. Homens transmitindo a humanidade para outros homens. A nova é apenas propaganda. Deve-se alegar em favor de Gaius e Titius que a sua opção é pela primeira alternativa. Eles abominam a propaganda. Não porque sua filosofia leve a essa condenação, ou a qualquer outra coisa, mas porque eles são melhores que os seus próprios princípios. É provável que tenham alguma vaga ideia. Questão que vou examinar na minha próxima lição. De que o valor, a boa fé e a justiça possam ser recomendados ao aluno com base naquilo que eles chamam de preceitos racionais ou biológicos ou modernos. Caso isso seja necessário. Enquanto isso, deixam pendente a questão e seguem tratando de desmascarar. Mas esse caminho, embora menos inumano, não é menos desastroso que a alternativa da propaganda cínica. Suponhamos por um momento que as virtudes mais árduas realmente pudessem justificar-se teoricamente sem nenhum apelo ao valor objetivo. Ainda assim continua sendo verdade que nenhuma justificação da virtude habilita um homem a ser virtuoso. Sem a ajuda das emoções treinadas, o intelecto permanece impotente diante do organismo animal. Eu preferiria jogar cartas contra um homem que fosse inteiramente cético em relação à ética. Mas que tivesse sido criado para acreditar que um cavaleiro não trapaceia, do que contra um irrepreensível filósofo moral que tenha crescido entre vigaristas. Numa batalha, não são os silogismos que vão manter os relutantes nervos de músculos em seus postos na terceira hora de bombardeio. O mais rude sentimentalismo, do tipo que Gaius e Tite os abominam. Em relação a uma bandeira, país ou regimento será bem mais útil. Isso nos foi dito há muito tempo por Platão. Assim como o rei governa por seus delegados, também a razão no homem deve dominar os simples apetites fazendo uso do elemento vigoroso. A cabeça domina o estômago por meio do peito, que é o trono, como nos disse Alanus, da magnanimidade, das emoções transformadas em sentimentos estáveis pelo hábito treinado. O peito, a magnanimidade, o sentimento, esses são os indispensáveis dignitários de ligação entre o homem cerebral e o homem visceral. Pode-se dizer mesmo que é por esse elemento intermediário que o homem é homem, pois pelo seu intelecto ele é apenas espírito, e pelo seu apetite ele é apenas animal. A operação do livro verde e seus semelhantes é produzir o que podemos chamar de homem sem peito. É abominável que não raro deem a isso o nome de intelectuais. Isso lhes dá a chance de dizer que quem os ataca, está atacando a inteligência. Não é verdade. Eles não se distinguem dos demais homens por uma habilidade especial para encontrar a verdade nem por um ardor insuperável ao persegui-la. Seria de fato estranho se assim fossem. Uma perseverante devoção à verdade. Um sentido agudo de honra intelectual não podem ser mantidos por muito tempo sem a ajuda dos sentimentos que Gaius e Tite os desmascarariam com a facilidade habitual. Não é o excesso de pensamento que os caracteriza, mas uma carência de emoções férteis e generosas. Suas cabeças não são maiores que as comuns. E a atrofia do peito logo abaixo que faz com que pareçam assim. E todo o tempo, tal é o caráter tragicômico da nossa situação. Continuamos a clamar por essas mesmas qualidades que tornamos impossíveis. Mal podemos abrir um periódico sem topar com a afirmação de que nossa civilização precisa de mais impeto, ou dinamismo, ou autosacrifício, ou criatividade. Numa espécie de mórbida ingenuidade, esterpamos o órgão e exigimos a sua função. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Tchau, tchau.